Sexta-feira, você vai vir pra cá Então vamos agora, menina Vamos lá para a nossa segunda parte O ventinho tá bom demais Se quiser ver tudo Ok Tia, pode pintar o castelo? Oi, Gabriela Pode pintar o castelo? Foi o Micaela que fez Pode sim, Gabriela Então vamos já Tia, pode pintar? Pode sim, Micaela Ortografando as variações do as, ex, do s As, ex, is, os, us Número um Junte as sílabas e forme as palavras Qual é a primeira palavra que se formou aí, Gabriela? Elas estão separadas As sílabas estão separadas Qual foi a palavra que você juntou aí? Juntou as sílabas e formou qual palavra? Espelho Espelho, muito bem Agora, Raíssa, tá aí, Raíssa? Ao lado de espelho Ao lado de espelho Castelo Castelo Beleza Ok Bruna Ao lado de castelo Oi, Bruna Pode Bruna Pode Pode, beleza Agora Ana Está aí, Ana Ana Oi, Aninha Vamos ligar a câmera, Ana Para participar do depoimento Ana Ana Oi, Ana Vamos lá Oi, Lohane Lohane Lohane, embaixo de espelho Está escrito o que, Lohane? Juntando as sílabas e formou qual palavra? Oi Oi Oi, Lohane Oi 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 É um B É um B Dois Dois B B B Lê, Lê Não, lê Não, lê Dois Não entendi, Lohane Dois É um B Dois É um B De barro De barro? Isso, esse B Bosque Lohane Bosque Viu? Ô, Lohane Embaixo de espelho Bosque Tá Bosque Agora Guilherme Está aí, Guilherme Guilherme Muniz Oi, Guilherme Sim Sim Guilherme, por favor Embaixo de castelo Está escrito o que, Guilherme? Ônibus Beleza Rafael consegue me ouvir, Rafa? Embaixo de pó Tá escrito o que, Rafa? Rafael? Sofia consegue me ouvir, Sofia? Sim Oi, Sofia Sofia, por favor Embaixo de pó Está escrito o que, Sofia? Vestido Beleza Lohane Embaixo de bosque Está escrito o que, Lohane? Oi Embaixo de bosque Mosca 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 Não entendi, Lohane Mosca Beleza, Lohane Mosca Gabriela Ao lado de mosca Gabriela Ao lado de mosca? Ó Lissa Ao lado Lista 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 Beleza Agora É Raíssa Ao lado de lista Óscar Oi Óscar Oi Raíssa Óscar Óscar, né Raíssa? Oscar, né, os nomes de pessoa Beleza Micaela Micaela, eu acredito que isso você gosta muito Ao lado de Oscar, tá escrito o que, Micaela? Eu acho que a gente gosta muito disso aí O que que é? Algumas pessoas gostam muito Nem todo mundo gosta Não, ó, ao lado de escola Perdão, ao lado de Oscar Embaixo de vestido Embaixo de vestido? É Embaixo da palavra vestido Tá bom Tá bom Pode ser agora? Pode Festa 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 Então fala, por favor, a palavra Festa Festa Ah, Bele, não falei? Você gosta? Você gosta de quê? De festa, eu adoro festa Todo mundo Todo dia que eu quero que eu tenha uma festa aqui em casa Mas é muito gasto, né? Agora, Sofia Sofia Embaixo de mosca e lista O que que tá escrito, Sofia? Uma palavra grande aí Ok, Guilherme Ao lado de aspirador Tá escrito o que, Guilherme? Guilherme Ao lado de aspirador A última palavra Guilherme Oi, Guilherme Escadaria Escadaria Hã? Escadaria Escadaria Muito bem Escadaria Escadaria Sim, a gente já fez A gente já fez Micaela Antes de começar Ok, Micaela Tá bom Beleza É bom que já tá tudo Com a gente Oi Eu também fiz essa Beleza É bom que vocês só ficam esperando a correção Muito bem Isso aí Adiantando o dever Aí ninguém fica atrasado Muito bem Arrasaram Ok 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 Terceira folhinha de hoje Tinha pra te pintar Pode Você já acabou Pode pintar sim Tá? Então A terceira folhinha de hoje Aí nós já temos uma data aí Mas era porque ela tava na primeira folha Mas na verdade não é essa data, né? Atividade portuguesa de hoje Hoje são 22 do 10 de 2020 Curso Ensino Fundamental 1 Turma número 12 Série 1º ano Professora Daniele Disciplina português Aluno ou aluna Essa é fácil Número 1 Faça conforme o modelo E veja qual palavra aparece Nós temos apenas que acrescentar a letra S Logo após a primeira vogal que apareceu na palavrinha Gota virou Gosta Tá? Lema Vai virar o quê? Só acrescentar o S Depois do E Depois Gata Também No primeiro A Quando aparecer o primeiro A Depois vocês acrescentem o S E assim até a última palavrinha Que nós vamos corrigir aqui no quadro Quem já fez esse aí? Além de Sofia e de Micaela Além dessas duas meninas Quem já fez essa? E também já fez Né, Guilherme? Raíssa também? Sim Raíssa? Raíssa? Sofia? Eu não fiz A ela Mais alguém? Já fiz Oi? Já fiz Ok, Raíssa Beleza Beleza Então a gente vai corrigindo esse deverzinho Mais alguém aí? Já fez? Guilherme também já fez? Não fez, Guilherme? Não Não fez não? Vamos ver agora então, tá bom? É só acrescentar o S Após a primeira vogal que apareceu na palavrinha Então vamos lá Gota virou gosta 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 E por último, reto Eu já fiz Então vamos lá na correção Quem falou agora foi a Lohane? Sim Quem falou agora que eu já fiz foi a Lohane? Não entendi Sim Ok, Lohane Então, Lohane Lema virou o que, Lohane? Acrescentando S Lema virou L... Lesma Isso, Lema virou lesma Muito bem, Lohane Agora, Sofia Oi, Sofia Gata virou o que, Sofia? Gata virou o que, Sofia? Gata Gata Beleza, Gata Oi, Manuela Manuela tá aí, Manuela? Sim Sim Manuela vai participar, Manuela? Manuela Vira o que? Qual palavra? Pós-te Beleza, Manu Pós-te Agora Guilherme Guilherme Capa Acrescentando S Vira o que, Guilherme? Escapa 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 Virou o que, Guilherme? Escapa Escapa Não entendi, Guilherme Falhou aqui, Guilherme Caspa Caspa Beleza Caspa Muito bem Gabriela Oi, Gabriela Oi, Gabriela Oi, Gabriela Oi, Gabriela Oi, Gabriela Oi, Gabriela Quer participar, Gabriela? Então vamos lá Pata Acrescentando S Fica o que, Gabriela? Pasta 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 Beleza, pasta Oi, Rafael Quer participar, Rafael? Rafael Rafa Rafa Rafael Oi, Micaela Oi, Micaela Micaela, consegue me ouvir? Micaela Micaela Bruna Oi, Bruna Consegue me ouvir, Bruna? Sim Quer participar, Bruna? Que eu consigo te ouvir, Micaela Tá bom, Micaela Depois você vai participar Agora eu chamei Bruna, tá bom? Pra poder não ficar esperando o tempo E passando Ok? Aí na próxima é você Vai, Bruna Vai participar, Bruna? Não Então, Micaela Ela não quer Então vamos, Micaela Micaela Reto Virou o que? Acrescentando um S No meio Oi Reto Virou o que? Acrescentando um S O que foi? A palavra reto Virou o que? Acrescentando um S Lê Você tá pedindo ler Só você lê, Mãe Vai Aqui embaixo Aqui embaixo A última palavrinha Micaela Não entendi Reto 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 Beleza Reto Muito bem Muito bem Agora vamos para Dever número dois Mesma folhinha Complete as frases Com as palavras do quadro Complete as frases A palavra não se repete É uma palavrinha Para cada Lacunazinha Ou seja Linha dessa aí Que nós temos aí Na atividade número dois A tia vai só colocar a resposta Tia Já fiz Ok Raíssa Então vamos lá Raíssa Complete as frases com as palavras do quadro E nós temos as palavras Espelho Biscoitos Lilás Mosca Vestido E escata Letra A Esther caiu da Escada De onde ela caiu? Escada Da escada Muito bem Raíssa Ela caiu da escada Não esqueçam de colocar o pontinho final Já tem na linha Letra B A A quem Gabriela? A Letra B A Gabriela Menezes A Vamos Gabi Complete a frase No meio A mosca pousou no biscoito Micaela Deixa a Gabi responder Micaela Vamos Gabi A segunda parte Pousou no Vai Gabi Onde ela pousou Gabi No espelho Ok No espelho Muito bem Letra C Letra C aí Manuela Já fez Manuela? Tia Por favor Manuela Oi Oi Manuela Vai participar Vai participar Manu Vou Já vamos lá Letra C Celeste Comeu Todos os Da lata O que que ela comeu Da lata? Pois o que? Calma aí Tô calma Oi Fica nervosa Manu Mentira É brincadeira Só pra te contrair O que que ela comeu Todos de que? Todos os Biscoito Da lata É da lata Lata Beleza Biscoito Tia Tá beleza Biscoito Ok Agora letra D De dado Raíssa A Raíssa já respondeu Agora é Sofia Raíssa já respondeu a letra A Letra D D de dado O Tracinho da mamãe É tracinho Ou que é Sofia O vestido Muito bem Sofia O vestido da mamãe É o T Muito bem Ô galera esperta Muito bem Tá então A tia colocou somente as respostas E assim eu vou fazer também Com o número Três Junte as sílabas E escreva as palavras Ó Quem ainda não participou Se quiser participar É só falar Tá bom Ó É A galera aí Que não tá aparecendo aqui Pra tia Dani Mas se quiser participar Ó É só falar Que ainda temos chances Ó Temos mais três Três palavrinhas aí Pra poder Juntar as sílabas Então vamos lá Micaela Junte as sílabas E escreva As palavras Qual é a primeira palavra Micaela? Só que Raíssa Vai Micaela Vamos acelerar aí Número três Tempo Qual é a palavra Micaela Anda Micaela Olha o nosso tempo Micaela Raíssa consegue me ouvir Raíssa Primeira palavra Acho que ela não consegue Me ouvir Micaela Espeto 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 Muito bem Micaela Quando você me ouve Você me fala Que eu sei Segunda Micaela Não podemos demorar Vamos Segunda Aqui Micaela Segunda Micaela Micaela Segunda Micaela Escoa Escola 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 Muito bem Micaela Oi Lohane 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 Por favor A terceira palavrinha Junte as sílabas Número três Lohane 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 Oi Lohane 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 Espada Isso aí Guilherme Oi Guilherme Guilherme O outro lado Da palavrinha Sim Guilherme Qual palavrinha Você formou Qual a primeira palavrinha Do outro lado Guilherme Oi Guilherme Qual você tá Qual você tá Olha o segundo Grupo de palavrinhas Aqui ó Essa com essa Guilherme É de cima Primeira Astro Astro Muito bem Astro Olha a Manoeli Quer participar Ana Cadê você Ana Bruna Vocês querem participar Ou não Sim Agora Fala Bruna Segunda palavrinha Bruna Por favor Oi Rafael Consegue ouvir Rafa Vamos Bruna Tem que ser bem rápido Escola Escola Não Bruna Já tô no segundo Grupo de palavrinhas Essa já foi Já foram todas As palavrinhas Desse lado Agora do outro lado Astro Beleza Bruna Astro Beleza Agora Posso apagar aqui Pra gente ir para Terceira folhinha Pode Pode Então tá bom Então agora vamos Terceira não Vamos para a quarta folhinha Agora nós vamos pegar Essa folhinha aqui Tá Quarta folhinha Achei tia Achei Ok Adianta em cabeça Olha que a tia Dani vai ler Ok Vou apagar aqui Ok Nicaela Então vamos lá Quarta folhinha Centro Educacional Aragão Santos Hoje são 22 de outubro de 2020 Curso Ensino Fundamental 1 Turma número 12 Série Primeiro ano Professora Daniel Disciplina Português Aluno ou aluna Número do substantivo Estão acompanhando aí? Então vamos lá Aqui nós temos Uma borboleta E aqui nós temos Três borboletas Quando eu tenho aqui Só um elemento Aqui Que é a borboleta aqui Ela está no singular Eu só tenho uma Então ela está no singular Que indica que eu só tenho Um elemento aqui Que é a borboleta Então eu escrevo assim A borboleta Do jeito que está escrito aí Na folhinha de vocês Agora deste lado aqui Eu tenho mais de uma borboleta Ou seja, aqui desse lado Eu tenho três elementos Que são as borboletas Então aqui Ela já Aqui está no singular Que só tem uma E aqui está no plural Porque eu tenho mais de uma borboleta Ok? Então aqui eu digo A borboleta no singular E aqui como eu tenho mais de uma E aqui está no plural E eu falo As borboletas Aí aqui embaixo nós temos Descubra o segredo E continue Aí nós temos as palavrinhas aqui Que eu vou ler para vocês O ônibus O pires As feras O lápis Os anões O tênis O atlas As emas As baleias Os grilos Os anéis E os ratos Agora nós vamos separar Estas palavrinhas em Palavrinhas que estão escritas no singular E palavrinhas que estão escritas no plural Tá? Então Alguém já fez aí? Alguém já fez? Então quando eu tenho só um elemento A palavrinha está no singular Por exemplo Um piloto Então eu escrevo O piloto E quando eu tenho dois Eu falo Os pilotos Agora eu tenho dois Então aqui agora eu falo Os pilotos Porque agora eu tenho mais de um Um elemento Alguém já fez o primeiro aí? Então nós vamos separar As palavrinhas agora Em grupos Tá? Palavrinhas no singular Quando eu falo só de um elemento E aqui plural Quando eu falo de mais De um elemento Vários elementos reunidos Fazer uma linhazinha com a régua Nós vamos fazer essa atividade aí Que também é muito fácil Então lembrando Quando a palavrinha está no singular Eu tenho somente um elemento Então quando ela está no plural Eu tenho mais de um elemento Quem tiver dúvida É só Perguntar Alguma dúvida aí, galera? Não Não Não, beleza, Bruna Se tiver É só perguntar Perguntar Agora Ônibus Ônibus Quem sabe Plural Singular Ou plural Quem sabe Responder Pra te aderir Fala, Sofia Eu, eu, eu Fala, Sofia Alguém acha que é diferente Que é plural Tem alguém aí que acha que é plural Que ela está escrita no plural Não, né? Então, quem não Quem respondeu conforme a amiga aí Ônibus Singular Tá certinho Tá bom? Ônibus Então aí não tem linha Eu peço pra quem estiver ao lado de vocês Que coloquem linha Por favor Pra vocês escreverem melhor Tá bom? Agora Quem escreveu outra palavrinha aí Sem ser Ônibus Que esteja no singular Quem fez? Ô Pires Ô Pires Fala Raíssa Fala Raíssa Ô Pires Ô Pires Ô Pires Muito bem Ô Pires Então quer dizer que só tem um Pires Não é verdade? Agora Micaela fez? Micaela Oi 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 Qual outra palavrinha que você... Já foi essa Micaela Vai Micaela Olá 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 Beleza Então aqui eu só tenho um elemento lápis Então tá escrito O lápis Muito bem Quem sabe outra aí Que tirou do deverzinho Pode me responder por favor Quem? Quem ainda não respondeu Gostaria de participar aí Quem? Oi Rafa Quer responder Rafa? Não E Ana, Emanuele, Guilherme Não Tô na folhinha do plural Rafa Rafa quando não souber Só perguntar Que a tia responde Tá bom? Tá bom Tia, eu já fiz Tia Então pode responder Sofia Pra mim por favor Oi Oi A nós Não Sofia Sofia Ainda tô no singular Ah tá A singular Oi Ainda tô no singular Ô ratos Muito bem Ô ratos Mais alguém aí? Mas alguém fez a última palavrinha? Quem achou a última palavrinha aí? Quem? Nós escrevemos Ô ônibus Ô pires Ô lápis Ô atlas Fala, Gabi Pode falar por favor Ô tênis Ô tênis Ô tênis Ô tênis Então tô falando só de um pé aqui, ó De tênis Tô falando do par Alguém achou mais? Não, né? Porque não tem Agora escrevemos todas as palavrinhas do singular E agora nós vamos escrever todas as palavrinhas do plural Quem sabe a primeira aí pode me responder por favor? Quem? Quem tá aí e quer participar falando a primeira palavrinha? A escola A escola Beleza, Sofia Raíssa A esferas Vai, Gabi Pode falar, Gabi A esferas Oi Oi, Micaela Oi Oi Ois grilos Mais alguém Oi Grilos Mas quem? Pode abrir o microfone e não falar, por favor Ois amores Ois amores Mais quem? Faltam mais palavrinhas que estão escritas no plural Podem falar, por favor. Vamos, galera. Aizemas, baleias. Pode falar. Aizemas. Aizemas. Ouvi também as baleias. E a balfolha. E a balfolha. Oi, Rafa. Essa aqui, do plural. Onde tem as borboletas, Rafa? Oi, Rafa. Rafa, quando não souber, pode pedir ajuda. Fala ali com ela. Oi, Rafa. Dois anéis. Beleza. Achou, Rafa? Oi, Rafa. Dois anéis. Dois anéis. Ok, Micaela. Obrigada. E ois, ratos. Oi, Rafa. Conseguiu achar, Rafa? Então, agora, palavrinhas escritas no singular e palavrinhas escritas no plural. Rafa, depois eu vou mandar a foto da correção pra você, tá bom? Tá. Tá. Você fez as outras folhas ou só? Ô, Rafa, você conseguiu fazer as outras folhas? A minha avó fez uma comigo. A gente tá mudando porque parece que você não tava na aula. Tá. Dani, aqui eu vi que você tava fazendo. Aqui eu vi que você tava fazendo, mesmo sem som, eu ajudei ele a fazer. Tá bom. Aí, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Vó, no zap e depois, tá bom? Tá bom. Tá. Tá bom. Depois eu vi pra você essa foto, Rafa. Rafa, agora nós vamos para a última. Olha aqui, ó. De português. Tia, eu não acabei. Tia, eu não acabei. Ok, Raíssa. Você tá em qual parte, Raíssa? Tá em qual parte, Raíssa? Tia, eu só tô em uma parte. Vou lançar lá. Vou lançar lá. Dá pra você ver daí? Tá. Tia, é essa? Tia. Oi, Rafa. Mostra aí, Rafa. Mata qual que é a foto. Não, Rafa. Ó, tia vai mostrar. Dá pra você ver. Mata qual que é a foto. Olha, Rafa. Singular ou plural, ó. Do passarinho, do sorvete, dos chinelos. Ela falou que era de português. Ela falou que era... Ó. Ó. Essa aqui não é minha. Tia, tá bem. Conseguiu, Rafa? Não. Conseguiu. Sim. Tá bom. Sim. Beleza. Tia, acabei. Tia, acabei. Ok, Gabi. Então, vamos lá, ó. Centro Educacional Aragão Santos. Hoje são 22 de outubro de 2020. Curso Ensino Fundamental 1. Turma número 12. Série, primeiro ano. Professora Daniela. Disciplina português. Singular ou plural? Observe as figuras, circule a palavra correta que corresponde a cada figura. Vocês já aprenderam que singular, a gente fala só de um elemento. Agora, quando tem dois ou mais, são elementos, né? Ou seja, são vários elementos. Então, a palavrinha está escrita no plural. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó. Dois docinhos aqui, ó. Dois bolinhos aqui. Aí, a gente vai circular. Qual palavra está correta? Bolinho ou bolinhos? Quem sabe responder, pode responder. Qual é a palavra correta que está aí? Nós vamos... Muito bem, só tem mais de um bolinho, né? Então, tem dois elementos. Muito bem. Lohane. Qual palavra está correta aí ao lado? Pássaro ou pássaros? Pássaro. Pássaro. Por quê, Lohane? Porque é um pássaro. Porque é um pássaro. Muito, né? Muito bem. Agora, aqui é o lado de pássaro. Eu vou circular a palavra vaca ou vacas. Quem sabe? Eu. Eu sei. Eu sei. Eu. A Lohane. Por que a Lohane? Porque é uma vaca. Eu tenho uma vaca aí, Lohane. Agora, quem não participou ainda e gostaria de participar... Eu. Eu, Sofia. Tá bom. Raíssa e Sofia. Só um minutinho. A primeira é Sofia, depois é Raíssa. Ó, Raíssa, qual... Perdão. Sofia, qual palavra está correta? Sapo ou sapores? Sapo. 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 Por que, Sofia? Por que, Sofia? Oi, Sofia. Sapo. Sim, mas por que a Lohane está certa, essa palavra? Sapo. Uma só. Uma só. Daniela. Rafael descobriu por que ele estava sem áudio. Estão desligando. Por que? O que houve, Rafa? Aí? Fala pra ela. Estão desligando o áudio dele, que ele falou. Aí, ele aprendeu a ligar lá. Olha, picotou quando falou o motivo. Repete pra mim, por favor. Fala perto lá, que eu não tô, tá longe. Fala, que ela tá esperando. Daniela, ele falou que estão desligando o áudio dele. Mas não tá aparecendo aqui, não, vó. Aparece pra mim. Na terra do computador. Agora, quando você fica muda. Agora, quando você fica muda, ele vai lá e bota. Ah, tá. Porque aqui, quando desligam o microfone, a gente vê. Aí, eu falo assim, olha, cada um cuida do seu. Aí, como eu não falo, é porque não tem ninguém fazendo isso. Tá bom. Agora, eles já sabem controlar os microfones. São mocinhas e rapazes. Beleza, Rafa? Então, vamos lá, ó. Oi, Sofia. Cadê o sapo, Sofia? O sapo está o quê? No singular, porque só tem um serzinho. É um sapo. Agora, Rafa, quer participar, Rafa? Rafa? Oi, Rafael. Oi. Quer participar? Eu tô em chinelos. Chinelos. Isso, já te dei a oportunidade. Então, olha, Rafa. Qual é a pergunta que eu tô fazendo? Chinelos. 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 Só um minuto. Por que, Rafa? Porque tem dois... Porque tem dois... Elementos. Tem dois. Beleza, dois elementos. Isso aí, Raíssa. Agora, eu circulo a palavra robô ou robôs? Robôs. Raíssa? Robôs. Por que, Raíssa? Porque tem dois robôs. Porque tem dois robôs. Dois robôs, né? Muito bem, Raíssa. Oi, Micaela. Tá aí, Micaela? Guilherme, tá aí? Guilherme. Guilherme, Micaela. Tia, pode responder? Tia, pode responder. Pode, Bruna. Pode sim. Ó. Bruna, bola ou bolas? Qual palavra está correta? Bolas. 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 Por que, Bruna? Porque tem várias. Porque tem várias bolas. Tem várias bolas. Isso aí, Bruna. Guilherme. Oi, Guilherme. Guilherme, Manuela, conseguem me ouvir? Sim. Sim. Guilherme, qual palavra está correta? Maçã ou maçãs? Maçã. Maçã. O que, Guilherme? Guilherme já saiu. Oi, Guilherme, por que você circulou a palavra maçã? Porque só tem... Uma. Uma. Beleza. Oi, Manuela, consegue me ouvir? Sim. Sim. Manuela, qual é a palavra que está correta? Sorvete ou sorvetes? Sorvete. 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 Isso. Por que, Manu? Porque só tem uma. Você circulou essa palavra? Porque só tem uma. Muito bem, só tem um elemento aí, né? Sorvete. Até que cairia bem, né? O sorvetinho agora, não é verdade? Sim. Muito, muito, muito. Cairia muito bem. Mas como nós não temos, né? Uma água fresca já basta. Então, depois vocês poderão pintar essas figuras aí. Tá bom? E amanhã a Tia vai voltar lá no TVzinho. Amanhã não. Vamos voltar rapidinho no livro aqui, na parte de história. O livro tá aí pertinho de vocês, o livro? Vamos abrir aí, só na parte de história, rapidinho. Porque a Tia ontem esqueceu. Ó, rapidinho. Vou falar a página 270 e... Não, 269. Rapidinho na parte de história. Eu esqueci que tá chegando dezembro. Nós tiramos a foto da nossa formação. Oi. Oi, Sofia. 269, não. 270. 270, ó. Daquele calendário, ó. Eu esqueci que nós tiramos a foto... Eu esqueci que nós tiramos a foto de formatura. Que em dezembro tem a nossa formatura. E também, com certeza, terá a nossa festa de Natal online, não é verdade? Então, faltou a gente preencher esse campo aí, ó. De dezembro. Tá? Novembro nós não vamos ter festa. Mas vamos preencher o de dezembro. Eu esqueci. Da nossa foto de formatura. Tia, esse também já fiz. Beleza, Micaela. Só que a Tia Dani tá voltando nesse deverzinho. Porque a Tia Dani esqueceu da formatura. Que vai ser em dezembro, né? A entrega dos nossos diplomas. Diploma de vocês. E também da nossa festa de Natal. Que, com certeza, nós vamos ter também festinha online. Tá bom? No mês de dezembro. Eu vou escrever dezembro aqui. Vocês vão copiar aí. Quem já fez, beleza. Quem não fez, vai fazer agora. Agora, por favor. Ó, na formatura. Aqui é a entrega do livro. Livro lindo. Com a foto de cada um. E Natal. Qual é a página aqui? Qual é a página aqui? Ó, 371. Perdão, 370. 270, Gabi, desculpa. 270. Falei errada, Gabi. Aqui no finalzinho, ó. Dezembro. Só dezembro. Que ficou faltando. A comemoração da nossa escola, né? Então, ó. Faremos a nossa formatura. E também, ó. Festinhas de Natal. São comemorações importantes das nossas vidas. Conseguiram fazer daí? Conseguiram, conseguiu, Lohane, fazer dezembro? Sim. Página 270. Ok. Sim, é correta página. Esqueci desse vídeo. Página 270. Página 270. Escrevi aqui agora. Página 270. 270. Diz para aquele deverzinho de ontem. Mãe. A Cedana esqueceu de dezembro. A nossa formatinha. Eu botei o nome da minha mãe e do meu pai também, o aniversário deles. Ok, Micaela. Tudo bem. Foi só esse mês que a gente ficou, que a tia Dani que esqueceu. Dezembro, que é a nossa formatura. É Natal. Que também será a nossa festinha aí, ó. Nós vamos fazer... E é isso daqui? ...enfeitar a nossa festinha de Natal. Oi? Copiaram? Todos conseguiram? Sim, sim. Quem conseguiu, só dá beijinho. Tchau. Fiquem com... Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Tchau, tia. Esse momento aí quente, né? Que a gente ficou de... Rafael escutava, não escutava. Mas graças a Deus ele tá aí de volta de novo, né, Rafa? Nos escutando direitinho. E, ó, um beijo no coração de vocês. Obrigada, família. Tá bom? A Gabi, ela faz a 200 de setembro. Tchau, Gabi, ela faz a 200 de setembro. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Beijo. Beijo. Tchau, Gabi. Tchau, Manu. Tchau. Tchau, Gabi. Tchau. Tchau, tia. Beijo. quem precisar, tá bom, Bruninha? Tchau, Manu. Manu já foi. Tchau, Bruninha. Manu já foi.